Biel, oi, reúne seus amigos aí em sua casa, né, como todo artista, tá bem acercado dos seus amigos, mas você vê uma diferença muito grande, uma diferença muito gritante entre os amigos do Biel, por exemplo, e o do MC Kevin, que o tipo de coisa que acontecia ali com o MC Kevin era do tipo mais pesado, sabe, e tanto é que ele nem tá aqui mais entre nós. Se os amigos dele não estivessem lá aquele dia, com certeza o MC Kevin estaria vivo, essa é a verdade, ninguém pode negar isso aqui que eu estou falando. Agora, os amigos de verdade do Biel, como você está vendo aí, estão apenas tomando um bom café. Claro que curtem também, mas não, nem se compara com o MC Kevin, que por mais que o Biel seja uma pessoa querida por muita gente, vamos dizer a verdade que aparecem sim um ou outro pessoas que querem um pouco de atenção maior, né, digamos assim, um pouco mais interesseiras, que querem um pouquinho da fama daquele artista, um pouco da fama daquela pessoa. Só que mesmo assim, você vê que o nível da amizade do Biel é um nível bem simples que ele coloca um limite, não é aquele tipo de amizade desenfreada, do ponto de você pular de uma sacada de um prédio, como o MC Kevin fez, infelizmente acabou tendo seu fim, sabe. O amadurecimento cria isso nas pessoas. O amadurecimento cria isso nas pessoas.